Bom dia senhoras e senhores inscritos nesse canal, hoje é quinta-feira dia 19 de dezembro de 2019 e saiu uma matéria ontem aqui na Forbes e eu gostaria de compartilhar nesse canal o rato pulando na água, o Titanic tá afundando e aí a matéria tá dizendo o seguinte aí ó a ex-CEO da Uber, Trump's Colonic, despejou 90% de suas ações em apenas 6 semanas tá, então assim, vendeu mais papel, ele tá vendendo os papéis dele assim quase todo dia tá e eu gostaria de mostrar a foto ampliada desse picareta aqui e veja bem, assistindo jogo de futebol americano, aí ó, sorrisão aberto né, só paquerando as menininha, com bolso cheio de dinheiro enquanto os motoristas estão sendo aí mortos a faca usada aí em Salvador, né e mortos Brasil afora, então esse aqui é um americano vagabundo, picareta, tá esse sujeito que é um dos criadores da Uber aí agora o rato pula na água e larga o Titanic pra lá, né, a deriva, você vai afundar ou não a outra matéria saiu agora de manhã na Reuters, o pessoal já tá compartilhando aí nas redes sociais é que tá dizendo lá da Alemanha, né, a tribunal alemão proíbe serviços Uber via aluguel de carros então, essa matéria saiu agora cedo aqui, tá, na Reuters lá de Frankfurt e aí já foi, já tá sendo reproduzida aí na mídia brasileira antes de entrar aqui nas matérias, eu queria mandar um abraço aqui pro taxista Leonardo Holanda a do Rio de Janeiro, da Paula Freitas em Copacabana, um abraço aí Leonardo e pro pessoal do seu ponto e queria mandar aqui um abraço também, um alô pro Roberto Rio de Janeiro, que é motorista Uber e 99 e ele que me relatou aqui, tava com problema de receber lá um crédito lá com 99 desde o dia 4 de dezembro e hoje, finalmente, que conseguiu receber um crédito lá de 42 reais que essa plataforma também, pouco responsável não tava querendo lá acreditar, arrumou uma confusão com o crédito no cartão lá veja bem, com relação a essa matéria aqui, é o seguinte, ó ele vendeu, as vendas de ações da Uber ultrapassaram a marca de 2 bilhões e meio de dólares nas últimas 6 semanas, a Travis Kalanick vendeu cerca de 2 bilhões e meio em ações incluindo uma parceira de 600 milhões mantida por sua instituição de caridade restante a Forbes estima que o patrimônio líquido de Kalanick esteja em torno de 2 bilhões e 700 milhões de dólares abaixo dos 3 bilhões e meio do início de outubro na lista da Forbes 400 a maior parte de sua riqueza agora está em ativos que não são ações da Uber tá, então fazendo o link aqui com essa matéria lá da Alemanha, né com mais o problema de Londres, com mais um vinco empregatista na Califórnia ele já tem essas notícias aí, então ele resolveu então abandonar o barco, né a criatura que ele criou e vai largar esse monstrengo aí, mundo afora aí matando aí as pessoas aí e fazendo esse caos, essa confusão que está fazendo veja bem, é incomum ver o membro do conselho de uma empresa vender uma participação tão considerável durante uma janela tão curta porque ele está lá no conselho, né junto com o Gelry Kemp o outro lá, picareta irresponsável que ajudou ele a fundar essa porcaria desse aplicativo aqui a questão agora é saber se Kalanick venderá todas as suas ações da Uber se ele continuar vendendo a taxa atual, poderá não ter mais ações da Uber até o final da próxima semana um representante de Kalanick não respondeu a um pedido de comentário e a Uber se recusou a comentar sobre suas vendas nessa hora, a lei do silêncio, a lei da mordaça notícia ruim, ruins, né notícia ruim, eles não querem comentar com relação aqui ao Tribunal da Alemanha o Tribunal proibiu os serviços da Uber na Alemanha alegando que a empresa norte-americana de carona não possui uma licença necessária para oferecer serviço de transporte passageiro usando carros de aluguel o veredito é efetivo imediatamente mas pode ser apelado disse o Tribunal Regional de Frankfurt em comunicado nesta quinta-feira que foi hoje de manhã o Tribunal em 2015 havia proibido a Uber de combinar motoristas usando seus próprios carros de carona quer dizer, não pode usar nem o próprio carro nem o carro de aluguel o serviço da Uber que permite que os clientes façam carona com carros alugados também é ilegal por violar as regras da concorrência a Uber não estava disponível imediatamente para comentar notícia ruim, eles não comentam então é isso aí o rato pulando na água ele já está percebendo que que esse negócio não deve ir longe as regulamentações estatais mundo afora o vínculo empregatício são duas as situações que vão levar essa empresa a parar com essa porcaria de transporte de passageiros no que eu citei ontem lá o Uber Works quando uma pessoa quiser pintar uma casa por exemplo, vai procurar um pintor vai procurar lá no aplicativo da Uber a Uber pelo metro quadrado da casa vai dar lá, por exemplo, mil reais aqui, um exemplo para pintar a casa do camarada e aí vai disponibilizar para o pintor para ele entrar lá e pegar o serviço aí ela recebe mil reais do cliente para pintar a casa e vai passar lá quinhentos ou talvez quatrocentos reais para o pintor comendo o fígado dessas pessoas então pintor, eletricista pedreiro, macineiro, jardineiro, bombeiro todos esses serviços aí essa agência de emprego agora eles vão fazer e vão agora aí fazer com essas pessoas o que estão fazendo com o táxi turma-se com um barulho desses se você gostou desse vídeo dessas informações deixe seu like se puder, por gentileza continue se inscrevendo no meu canal tenha um bom resto de quinta-feira muito obrigado tá bom